Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que enche o nosso coração de alegria e de paz em nossa fé, pela ação de Jesus Cristo, esteja agora com cada um de vocês que nos acompanham, que estão unidos conosco, que se colocam diante da Virgem Maria, nesse momento tão maravilhoso, onde nós sabemos que a sua intercessão garante para nós, para o nosso coração, paz, esperança e alegria. Quando nós somos devotos da Virgem Maria, quando nós amamos a Virgem Maria, nós vamos estar com ela em todos os lugares. Nesse momento em que estamos vivendo, praticamente no meio de uma pandemia, com todas as lutas das nossas famílias, com as nossas crianças, até mesmo para nós discernirmos como ser igreja, como viver a igreja doméstica, como retornar para a igreja. Nesse momento tão caótico em certos aspectos, nós precisamos estar com Maria aos pés da cruz. Se estamos com ela, temos que estar com ela em tantos lugares, em todos os lugares. Ela está conosco em todos os lugares da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, precisamos estar com ela aos pés da cruz. Precisamos com ela, aprender com ela, a contemplar Jesus crucificado e encontrar nele a nossa salvação. No capítulo 19 de São João, nós lemos assim, Queremos hoje imitar Maria, queremos ficar com ela, de pé, junto da cruz. Na certeza de que ela está de pé, junto de cada um de nós, quando nós enfrentamos e carregamos as nossas cruzes, as cruzes de todo dia. Então, eu quero convidar você, nesse momento, a pedir a presença de Maria. Peça para ela ficar com você. E peça para ela ajudar você a viver e a não fugir e a ficar de pé, diante das situações de cruzes que todos nós temos vivido. E que com ela, com a presença dela, a doce e amorosa presença desta mãe, nós todos sejamos capazes de olhar para a cruz e contemplar ali a graça da ressurreição que o Senhor oferece para nós. Então, vamos agora, juntos, você que nos acompanha, colocando toda a nossa vida nas mãos de Maria, rezemos juntos. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, a vida, a doçura, a esperança, a nossa salva. A vós, bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu peço que você agora abra seu coração, que a Virgem Maria, através dessa bênção, fecunde o seu coração. Te ajude a viver este dia, a enfrentar todos os momentos onde a cruz estará presente, para que nós possamos nos sentir mais fortes, vencedores, combatentes do bom combate, mas capazes com ela de guardar a fé e encerrar a corrida. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.